Então vamos responder essa pergunta aí, como é que funciona aniversário na escola? Seguinte, gente, quando eu era diretora, eu fiz lá na reunião do começo do ano, já tinha um cronograma de aniversários, o que podia e o que não podia. Então eu, todas as vezes que um pai ou um responsável ia na escola para marcar o aniversário, eu entregava para ele as orientações do aniversário. Que orientações eram essas? O tempo de duração era sempre assim, o recreio, vou dar um exemplo, o recreio era das 3h15 às 3h30, então a festinha iria ser das 3h às 3h30, meia hora de festa. Outra coisa, os pais tinham que chegar meia hora antes, eles já colocavam em cima das mesas o pratinho com o salgadinho e o suco ou refrigerante. As crianças entravam lá na escola, quando entravam, aliás, peraí, no comecinho da aula, quando já entrava na escola, ele já recebia os presentes, ia colocando, ele nem abria, ele recebia, dava um abraço no amigo, colocava numa sacola, dali a gente pegava a sacola e guardava. Ele ia abrir na casa dele, então a gente já orientava a família para colocar o nome no presente, porque ele ia vir na casa dele. E aí começava a aula, tudo normal, porque senão eles ficavam com pacote, eles ficavam muito ansiosos. Tinha até uma professora que ela falava, ai Ana, deixa eu dar o presente para eles cinco minutinhos antes de ir para a festa? Beleza também, então ia, aí depende da escola. Aí eu dava o presentinho para ele, ele guardava lá na sacola, em casa ele via, ia todo mundo para uma sala específica que eu tinha lá vazia, chegava lá, o pratinho na mesa com salgadinho, já chegava, eles sentavam, comiam o salgadinho, dez minutinhos para comer, aí depois cantava parabéns, cantou parabéns, partia o bolo, já comia o bolo e dali saía para brincar. Quem estava comendo, continuava comendo, mas quem acabou podia sair para brincar. Então a festa era assim, chegava, comia salgadinho, cantavam parabéns, saía, meia hora, vinte e cinco minutos, no máximo a festa já tinha acabado, porque eles queriam brincar também. Gente, a criançada amava, era muito legal, eles amavam, eles adoravam esse tipo de brincadeira, de maneira de divertir ali. Ah, não poderia participar parênteses, então a gente limitava o número de convidados, às vezes ia uma avó, o irmão, a mãe e o pai, mas assim, era bem limitado, não era festa para ir todo mundo, não. Se quisesse fazer uma festa, aí era em outro local. Ah, uma coisa que funcionava muito também, a gente tem aqui na cidade salões, né, salãozinho lá que organiza a festa. Então, por exemplo, a aula terminava cinco e meia, aí a mãe contratava uma van, ia na escola, pegava as crianças que já tinham levado o bilhetinho, pedindo autorização, tudo certinho. Cinco horas, a gente pedia para soltar, a gente soltava o pessoal do aniversário um pouquinho mais cedo por causa do trânsito na rua. Então, cinco horas, colocava essas crianças dentro da van com o presentinho, tinha crianças que levavam mochila, tinha criança que o pai preferia passar na escola para pegar a mochila, era tudo combinado, certinho com a professora. E ali, cinco horas, colocava as crianças na van e levava até o salão. Lá fazia festinha, normalmente são duas horas de festa, o pai depois ia buscar a criança nesse salão. E eu dava para a dona da festa, para a mãe, né, responsável, o telefone de todos os alunos, de todos os responsáveis dos alunos, caso acontecesse alguma coisa de machucar, ou demorasse muito o responsável para buscar a criança, né, para entrar em contato. Isso funcionava muito. E uma vez que eu morava num sítio, na época, a professora estava trabalhando sobre vida do homem do campo, zona rural, horta e homem da cidade e tal, os meus filhos faziam aniversário em junho, né, são dois, no mesmo dia que eu tenho, e aí eu falei assim, já que você está trabalhando esse conteúdo, na minha casa tem horta, tem vaca, tem galinha, tem tudo, o que você acha da gente fazer a festinha do meu filho lá na minha casa e a gente aproveita, faz uma excursão e já vai lá ver a vaca, já vê a horta, já vê o galinheiro, tal, tal, tal. Também deu certo, mas isso foi assim, o niútil agradável, entendeu? Como eles já iam fazer uma excursão mesmo em algum lugar, eu já aproveitei e já fiz o aniversário deles lá em casa também. Então, assim, é questão de conversar e de combinar. Agora, uma tarde inteira ficar sem aula pra festa não pode, aí tem que repor o dia letivo, tá bom? Não pode, tem que ter aula normal, porque senão depois você vai ter problema. É isso aí, beijo no coração, tchau!